O vídeo mostra a idosa na fila de uma casa lotérica. Ela sacou R$ 1.500,00 na boca do caixa. O primeiro, de três saques do mesmo valor. Dinheiro que foi usado para pagar o resgate de uma filha dela, que segundo os criminosos, teria sido sequestrada. Primeiramente, eu pego R$ 30.000,00. Meu moço, eu não tenho esse dinheiro. Então, só não dá um chefe. Dá um chefe, vai na casa lotérica, vai lá e vem. Deposito, só não tiver lá, só não deposito. Além de dizer que tinham sequestrado a filha da idosa, os bandidos fizeram com que ela se trancasse num quarto de hotel. A polícia civil, então, foi acionada, não pela idosa, mas pelos filhos dela, que achavam que, na verdade, a mulher é que tinha sido sequestrada. Inicialmente, ela foi iludida achando que a filha estava sequestrada. E depois ela passou a ser a pessoa sequestrada para os familiares. O caso está sendo investigado pelo grupo anti-sequestro da polícia civil. Foi uma investigação rápida, né? Nós conseguimos levar à frente essa investigação rapidamente. Nós estamos terminando de fazer as declarações da vítima aqui. que, graças a Deus, tudo transcorreu bem. Nós conseguimos libertá-la. Com menos de 24 horas de investigação, nós conseguimos localizar e libertar ela.